Presta atenção nesse caso aqui ó Um adolescente de 16 anos foi apreendido ontem em Buritizeiro, no norte de Minas Suspeito de matar o próprio irmão Um adolescente de 12 anos O caso aconteceu no início da semana e as investigações apontaram Que tudo aconteceu por causa de um desentendimento pasme Provocado por um telefone celular Balança O adolescente de 12 anos foi encontrado morto em casa Em Buritizeiro, no norte de Minas Gerais A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através da delegacia de Buritizeiro Tomou conhecimento de que um corpo de uma criança de 12 anos Foi encontrado na sua própria residência Diante de tais informações, toda a equipe diligentemente Se empenhou no sentido de averiguar se a morte em questão Se tratava de uma morte natural ou uma morte violenta O inquérito foi instaurado para investigar o caso Segundo a polícia, a vítima teria sido morta pelo próprio irmão Um adolescente de 16 anos Diante disso, instauramos o devido procedimento investigativo Em que foram colhidas várias oitivas Bem como feitos os levantamentos periciais e exames de necrópsia Em que todos os indícios indicavam o envolvimento do irmão da vítima Um adolescente menor no homicídio em casa De acordo com a polícia, os adolescentes estavam em casa E se desentenderam por causa de um celular O menino de 12 teria pegado o aparelho do irmão E não queria devolver O adolescente de 16 teria se enfurecido E na tentativa de recuperar o aparelho Teria agredido o menor O laudo de necropsia apontou que a vítima sofreu traumatismo craniano E foi esganada No final das apurações, corroborando a tese já aventada pela equipe Em que o menor teria participação no homicídio do irmão O próprio adolescente infrator confessou os fatos As investigações foram concluídas E o adolescente de 16 anos foi apreendido E encaminhado ao centro socioeducativo em Pirapora Entendendo a autoridade policial Que o adolescente infrator Correu em ato infracional Análogo ao crime de homicídio Duplamente qualificado Pelo motivo fútil E pelo emprego de asfixia Representando pela internação provisória do menor O que foi prontamente deferido E o mandado de busca e apreensão Desse adolescente infrator Foi cumprido na data de hoje Sendo o referido adolescente Encaminhado ao centro de internação socioeducativa O corpo do adolescente de 12 anos Foi enterrado no cemitério de Buritizeiro E aí, né, gente? Agora muita dor, né? Pra família Um jovem, um adolescente, né? Uma vida inteira pela frente Perdeu aí a sua vida por causa de quê? De uma confusão por causa de um telefone celular O que vale um telefone celular? Porque um tava mexendo o telefone do outro Me dá o telefone Não, não vou entregar E acabou essa confusão E um acabou tirando a vida do outro Gente, isso é fim de mundo Por causa de um telefone celular Agora aí, tem um jovem aí que perdeu a sua vida E a dor na família Uma lacuna que não vai se preencher nunca Força pra família aí nesse momento difícil, hein, gente? Onde um ente querido, né? Acabou aí perdendo a vida Agora, o caso vai ser investigado A gente vai continuar assim Acompanhando aí Mas, ó Força mesmo pra família, tá? Acompanhando aí